Olá! Redução no preço da gasolina. A partir de hoje, a Petrobras reduziu em 13 centavos por litro o preço da gasolina para as distribuidoras. Com isso, a parcela para o consumidor será, em média, R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba. Lembrando que o preço final na hora de abastecer o carro depende de outros fatores, como os impostos. Bolsa Família. O governo federal vai começar a pagar, a partir de segunda-feira, dia 19, o novo valor extra no benefício. Os pagamentos terão um adicional de R$ 50,00 para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Hoje é o último dia de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. E pelas redes sociais, o presidente Lula pediu que os estudantes não deixem de fazer a prova. Lembrou ainda que o Enem é a chance de entrar na universidade e mudar de vida. E finalizou dizendo que a educação transforma o país. Para fazer a inscrição, basta acessar a página do Ministério da Educação na internet. E também termina hoje o prazo para quem quer participar da Olimpíada de Matemática Mirim. Podem participar estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A primeira etapa classificatória será no dia 28 de agosto. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.